Atenção, pais e responsáveis por crianças, a Prefeitura de São Paulo, essa informação é importantíssima, aumentou o intervalo entre as duas doses da Coronavac para o público infantil. Só para o público infantil, para o público adulto é a mesma coisa. Antes, a segunda dose da vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan deveria ser tomada 14 dias após a primeira, como nos adultos. Agora o intervalo será de 28 dias. O motivo, segundo a Prefeitura, é apenas operacional, uma orientação do Instituto Butantan. As unidades básicas de saúde vão entrar em contato com os pais se for necessário reagendar a data do retorno das crianças.